Partiu? Vamos que vambou! Cada ano da encerrada tem que ter um kit novo Cada kit uma luva, uma máscara, um pio que nojo Não inspira a intolerância e reconhece Senta o cheiro no bueiro, sabe que essa merda fede Mal cheirosa e muito bem encamuflada Duas fotos escondidinho, reda, gente que não vê nada O zero a rir da gente reconhece Fede mesmo a catinha e a noite que aparece Tão tirando, tão tirando Eles querem que eu me mude Tão tirando, tão tirando Querem me impedir que eu lute Tão tirando poluição a toda hora Não é a toa que as mina falam Esgoto é foda Tão tirando, tão tirando Ninguém quer esse pepino Querem assumir esse filho Tão tirando poluição a toda hora Não é a toa que as mina falam Esgoto é foda Tão tirando, tão tirando Tão tirando, tão tirando Uma luva, uma máscara Rumpiu, que nojo Na esquiagem, tolerância, reconhece Sente o cheiro do bueiro Sabe que essa merda fede Mal cheirosa e muito bem encamuflada Duas fotos escondidinho, reda, gente que não vê nada Os eras tá rindo, a gente reconhece Que pede mesmo que a noite que apareça Eles querem que eu me mude Querem me pedir que eu lute Poder são a toda hora, não é à toa Que as minas falam, o fio da foda Ninguém quer esse pepino Quem vai assumir esse filho Poder são a toda hora, não é à toa O que a galera fala, esgoto é porra da Aê, seu Zeniá É o seu Zeniá